Você já ouviu falar em escuta especializada? Bom, ela é realizada dentro de um sistema de proteção à criança e ao adolescente e tem como objetivo proteger, cuidar e acompanhar vítimas ou testemunhas de violência. É um método criado por lei para tornar todo o processo menos doloroso para a criança. E é sobre este assunto que a gente conversa a partir de agora, aqui na TVA, no programa Nossa Saúde. Fique com a gente! E para falar sobre esse assunto, eu recebo agora aqui no estúdio a Gabriela Dornelis, que é psicóloga e também presidente do Conselho Estadual de Assistência Social de Santa Catarina. Gabriela, que prazer te receber aqui na Nossa Saúde. Obrigada por aceitar o nosso convite. Tudo bom, Rafaela? Obrigada. Eu que agradeço. Isso é um assunto muito importante e a gente fica muito feliz quando a gente pode estar nesses espaços e divulgando a importância de estar realizando essa proteção das crianças e dos adolescentes. É uma honra para a gente dar esse espaço para que a gente possa informar o nosso público. Para começar, eu queria que você explicasse para a gente o que exatamente é a escuta especializada. A escuta especializada, na verdade, ela faz parte de uma lei em que traz algumas diretrizes de como que nós vamos proteger as crianças e os adolescentes. A lei, essa lei é a Lei 13.431. Ela é de 2017. Essa lei, na verdade, ela fala sobre a organização do sistema de garantias de direito. E daí, dentro dessa lei, traz algumas ferramentas de como que nós vamos organizar esse sistema de garantia de direitos. Dentre os tópicos principais da lei, traz a escuta especializada, a revelação espontânea e o depoimento especial, que são três formas de ouvir essas crianças e adolescentes em relação às violências a qual eles sofrem. Então, quais que são essas violências que traz essa lei? Ela também é bem clara sobre quais violências ela está abarcando. Então, toda vez que tiver uma situação de violência psicológica, violência física, violência sexual ou violência institucional, deve-se utilizar um destes três procedimentos. Agora, recentemente, também foi adicionado, nessa mesma lei, a violência patrimonial. E essa violência, ela foi adicionada após a situação que ocorreu com o menino Henry Borel, que foi um caso bem famoso aqui no nosso país, em que ele foi vítima de violência e de maus tratos pelo padrasto. Então, acaba abarcando todo tipo de violência. Exato. Essas são as cinco violências principais que acontecem com as crianças e adolescentes. E é isso que a lei deixa bem claro, agora ainda mais constitucional, por causa do menino Henry, que depois a gente pode conversar um pouco sobre isso e utilizar o exemplo para entender a importância desses procedimentos. Para ilustrar, né? Exatamente. E aí você falou de três principais ferramentas, dentre as quais a escuta especializada, e eu queria que você diferenciasse para a gente uma da outra. Claro. A primeira delas, e a mais importante, que eu acho que a gente fala menos sobre elas, a gente tem um desconhecimento maior, é a revelação espontânea. De uma maneira geral, as crianças e os adolescentes, eles tendem a contar para nós. Falta a gente ter o ouvido pronto para escutar, que é isso que é a revelação espontânea. Normalmente elas fazem para quem elas têm confiança, ou elas trazem para um professor, que é quem convive, ou o rapaz que conduz o transporte escolar, a merendeira, o técnico de enfermagem. São esses profissionais que fazem parte desse sistema de garantia de direitos, que devem estar atentos a essa revelação espontânea. A revelação espontânea é a criança contar espontaneamente, como diz o próprio nome. E normalmente ela não vem detalhada, e é por isso que é importante a gente estar pronto para ouvi-la. Ela ou traz algum sinal, isso já deve ser considerado uma revelação espontânea, ou ela faz uma fala ligeira, solta, mas é por isso que é tão importante estar atento, absorver e se mostrar uma pessoa protetiva para essa criança. Gabriela, você falou muito bem, porque a criança às vezes não consegue se expressar, olha, chegar para alguém e contar uma história, né? Então os sinais às vezes são mais importantes. Uma criança, de repente, que muda o comportamento, seria mais ou menos por aí. Isso também deve chamar a atenção das pessoas que estão em volta dessa criança para perceber, nossa, alguma coisa aqui não está correta. É essencial que se fique atento ao comportamento, porque as crianças de baixa idade, crianças abaixo de três anos, por exemplo, não conseguem se expressar com palavras, mas elas conseguem sim muito a partir do seu comportamento. Então isso é muito nítido em determinados casos, então é essencial que se tenha esse olhar. Por isso que a questão da revelação espontânea, ela tem que estar pulverizada em todo o sistema de garantia de direitos. E quem que faz parte? Faz parte desde o segurança da escola, a diretora, por exemplo, se pensar nessa dimensão institucional. Quando a gente pensa no equipamento de assistência social, e fala num crass desde a recepção, até o técnico especializado lá dentro que vai atender a essa família. Sempre é importante estar atento aos sinais dessas crianças. Elas podem oscilar com questões de fome, de choro, de raiva. Todo o sentimento de uma criança, ele precisa ser validado. Ele sempre está trazendo alguma coisa. Pode ser uma questão relacional, pode ser uma questão familiar, mas pode ser uma violência que está sendo vivida. A gente não deve temer, a gente deve sim ouvir e enfrentar. A lei, ela fala uma coisa que é muito importante, que é desmistificar um pouco a ideia de que se eu ouvir, eu vou ser responsável por tratar aquela criança, ou resolver aquela situação. Não. A lei fala sobre essa organização do sistema no sentido de, quando eu ouvir, através seja de uma escuta, uma revelação, um depoimento especial, que eu saiba o encaminhamento correto a se fazer. É sobre isso. Tem essa informação na mão. Não é você que vai resolver, não é você o responsável por tratar aquele assunto, a solucionar, mas sim saber, como você disse, para quem encaminhar. Para quem encaminhar, porque é isso que importa. A criança, quando encaminhada para o profissional certo, aí sim ela vai ter o atendimento ao qual ela precisa. Então a gente precisa divulgar isso, porque as pessoas precisam desmistificar essa ideia de que se eu ouvir eu vou ter que resolver. Não. Você só vai ter que saber fazer o encaminhamento de forma adequada. Então a gente procura capacitar aí todo mundo que a gente pode, todos os profissionais, independente do seu cargo, mas que estão inseridos nesse processo onde há crianças e adolescentes, para que eles estejam aptos a escutar e saber para onde encaminhar. Você então falou sobre a revelação espontânea. Nós temos ainda a escuta especializada e a outra é? Depoimento especial. Que são? A escuta especializada já é uma ferramenta distinta da revelação espontânea, porque a revelação espontânea a criança vai vir e vai falar espontaneamente. Vai contar que está sofrendo algum tipo de violência, pode ser a minha mãe ter me batido em casa, o meu padrasto mexeu comigo, vai dizer alguma coisa que ele esteja sofrendo, ainda que solto. Aí quando o profissional se depara com uma situação dessas, mas ainda acha frágil a informação para fazer um encaminhamento, por exemplo, será que a mãe está realmente batendo? Será que é uma violência que está acontecendo? Ou será que foi alguma coisa pontual? A criança não soube expressar. Quando ele precisa de mais informações para além disso, é que ele vai então encaminhar para o profissional de referência para ele realizar a escuta especializada. Aí esse profissional, junto com essa criança, com o adolescente, vai utilizar as técnicas adequadas para fazer esse escuta, tentando encontrar mais minuciosamente detalhes que revelem, não o processo, a gente não quer achar culpado, não é essa a nossa intenção nesse procedimento de escuta, nem de revelação. É de conseguir identificar aonde que ela vai ser melhor atendida diante daquela violência que ela está apresentando. É acolher aquela criança, aquele adolescente, para dar o encaminhamento correto e assertivo. Exatamente. Então, a escuta, ela se refere a isso, a esse procedimento específico de escuta, com algumas técnicas específicas para conseguir fazer essa escuta mais qualificada da criança e do adolescente. Quem são os profissionais que fazem essa escuta? A escuta é especializada aqui no nosso estado, cada estado pode ter a sua diretriz. A gente tem aqui ainda os nossos direcionamentos, e aqui no nosso estado, a gente identifica que tu não é obrigada a realizar um curso de escuta especializada, porque tem N profissionais que no seu dia a dia já trabalham com isso. Os profissionais, por exemplo, dos CREAS, que são os equipamentos especializados de assistência social, trabalham essencialmente com violência, com violação de direito. Então, já são profissionais capacitados para esse tipo de atendimento. Os profissionais da área de saúde, que também atendem diretamente essas situações, também já são capacitados. Não necessariamente precisam fazer uma formação, mas no caso de não terem já contato diário com isso, são elencados profissionais em cada uma, minimamente, em cada uma das políticas que fazem parte do sistema de garantias de direito, e este vai ser o profissional de referência. Deixa eu te dar um exemplo. Aconteceu, era uma unidade escolar, de uma criança contar alguma coisa, e daí o que a gente faz diante disso? A diretora da escola vai saber na educação, na política de educação, quem são os profissionais de referência. Vai contatar esses profissionais que vão organizar o atendimento a essa criança. Normalmente, o que a gente indica? De que seja um lugar singiloso, de que seja tranquilo, e é onde a criança se sinta confortável. No caso de uma escola, idealmente, é importante que a escola tenha um espaço, não precisa e nem deve ser uma sala exclusiva, porque a gente não deve estigmatizar isso, mas que tenha um espaço onde fique tranquilo, onde ninguém vai passar, onde garante o sigilo. Se joga mais natural, né? Exato, e que já seja dentro do ambiente que ela está acostumada, para ela não se assustar, e para que ela mais facilmente consiga conversar sobre isso. Então, a gente inicia dizendo que cada política deve ter seus profissionais de referência. A ideia é de que isso avance tanto, e que daqui a pouco a gente já tenha ultrapassado essa necessidade, em que todas as escolas, todos os postos de saúde, todos os equipamentos de assistência, já tenham todos os profissionais capacitados para, na hora que acontecer, já conseguir acolher e fazer essa escuta, e se necessário partir para uma questão mais especializada, também ter as ferramentas para fazê-la. Gabriela, e a terceira ferramenta seria qual? O depoimento especial. O que é o depoimento especial? Por que ele difere dos demais? Porque o depoimento especial, esse sim, ele tem um caráter mais investigativo, né? Este sim tem um caráter de pegar provas para materializar uma possível violência com a uma criança ou adolescente aconteceu. Então, o depoimento especial, ele só ocorre no sistema de justiça, ou nas delegacias especializadas. Então, não é os profissionais todos do sistema de garantia de direitos, são os profissionais técnicos especializados para colher provas. Isso também é bem importante da gente falar, porque as pessoas, de uma maneira geral, têm receio de tipo, ai, mas e se ele me contar e eu vou ter uma prova? O que eu faço com essa prova? Como que eu vou descobrir? Eu tenho essa maneira de instigar até descobrir se aquilo é verdade, se não é verdade. Não é o que os demais profissionais devem fazer. Isso é só quando você está à frente a um depoimento, porque daí ele tem esse teor de depoimento especial. Então, a ideia realmente da lei é de dividir as coisas, de deixar bem claro o que é uma revelação, o que é uma escuta especializada e o que é um depoimento especial. Você poderia trazer um caso para a gente, para ilustrar um pouquinho toda essa temática que você trouxe aí para a gente? Por exemplo, a gente teve um caso recente em Chapecó, em que a criança escreveu num bilhetim, que estava sofrendo violência sexual, inclusive, do padrasto. Que idade a criança? Ela tinha seis anos, se eu não me engano. Era um menino. Escreveu para o motorista do transporte da van. Ela estava há anos, ele fazia o transporte há anos dela, ela se sentia confiante e acabou escrevendo, entregando para ele dobradinho esse bilhete. E o que ele fez com esse bilhete? Ele pegou o bilhete e imediatamente ele levou a uma delegacia. Ele acreditou na criança. Por que é tão importante a gente falar sobre esse caso? Porque ele absorveu, ele realmente absorveu a revelação espontânea dela. A gente sempre deve validar a fala das crianças e o sentimento das crianças. Deixa para o especialista lá da ponta, quando for atender, dizer que não, era um equívoco, pode não ter sido daquela forma. Mas a primeira coisa que a gente deve é colher. Ele fez isso imediatamente. Isso garante que a criança não seja revitimizada. Ela já foi direto para quem ia protegê-la. Neste caso em específico, o padrasto realmente cometia e foi preso. Foi na sequência, ele já foi preso. Mas olha a importância disso. Se ele não soubesse o que fazer, ou se ele não validasse a criança, ele poderia pegar esse bilhetinho e conversar com o segurança da escola. Olha, recebi isso aqui da fulana, preciso saber com quem que eu falo. Ah, melhor tu falar lá com a professora dela. Ou melhor nem se meter, às vezes. Não, mas é, exatamente, que também é uma coisa perigosa. Mas e quando acontece isso, assim, que daí eles fazem, aí manda para a professora. Aí chega a professora e diz assim, meu Deus, eu vou ter que falar com a coordenadora. Aí a coordenadora pensa, não, uma coisa dessa é só a diretora para resolver. Quantas pessoas souberam. E quanto tempo que levou para que a criança realmente fosse acolhida. Exatamente. Muitas dessas vezes, esse percurso acontece com a criança de mão dada, junto. Então ela fica escutando e sabendo que várias pessoas estão cientes da violência. Ou pior, ela tem que estar repetindo o processo de violência que ela viveu. Quando ela for falar para o especialista, ou quando ela tiver que contar isso, ela já não fala da mesma forma. Porque isso foi se perdendo. Então a importância de preservar. Por isso que é tão importante acolher a revelação espontânea. A pessoa tem que estar apta para isso, para conseguir fazer o encaminho com o que a criança falou ali, na primeira vez. Um outro exemplo que é importante, que a gente dá também, costuma acontecer, é sempre redija exatamente o que a criança falou. Nunca tente interpretar as palavras da criança. Sem julgamento de valor também. Sem julgamento, sem acrescentar. Sem tentável. Tem certeza. Foi isso mesmo. Jamais a gente deve fazer esse tipo de pergunta. A gente deve sempre acolher e acatar o que a criança traz. Esse outro caso é um caso em que a criança faz uma revelação também e ela fala do papá. Ela fala que o papá mexeu nela, enfim. Foi se desdobrando tudo e a pessoa que escutou disse que era o pai, passou para frente sendo o pai, a criança foi afastada do pai. E no fim das contas o papá era um vizinho que se chamava papá. Era o apelido do vizinho. Então até que isso se revelasse, o pai sofreu todo o processo, a violência entre eles. Porque a pessoa entendeu que o papá só pode ser pai, mas não era. Então é importante ser exatamente as palavras que a criança disse. Isso é essencial. Muito bem. Gabriela, a gente vai fazer um pequeno intervalo agora. Na sequência, então, a gente segue conversando aqui sobre esse assunto tão importante. Não saia daí que a gente volta já. Estamos de volta com Nossa Saúde. A gente segue aqui a nossa conversa hoje com a Gabriela Dornelis, que é presidente do Conselho Estadual de Assistência Social de Santa Catarina. E a gente está falando sobre escuta especializada e outras ferramentas que têm contribuído para proteger crianças e adolescentes do Estado contra a violência. Gabriela, são quase mais de seis anos dessa lei. Que resultados vocês têm percebido nesse tempo? O que a gente percebe, em primeiro lugar, é que tem aumentado muito o número de notificações de situações de violência. Isso às vezes assusta. A gente pensa que está aumentando o índice de violência. Não necessariamente ocorre também, óbvio, um aumento de violência. Mas o que acontece é que as pessoas têm aprendido a notificar, têm aprendido a buscar os órgãos de proteção. Isso é muito importante, porque significa que essas crianças serão protegidas. Elas serão atendidas. Aqui em Santa Catarina, a gente tem um histórico de uma boa resposta a essas situações. São raras as situações em que ficam sem receber nenhuma forma de atendimento. É essencial que isso aconteça, porque as crianças, quanto mais rápido atendidas, a gente cessa a situação de violência e diminui muito a possibilidade de desenvolver traumas no futuro. Vão ser adultos saudáveis. Em média, quantos atendimentos vocês fazem por mês? É possível quantificar? A gente não consegue quantificar enquanto Estado, porque não existe um controle disso. São os municípios que realizam dentro dos seus equipamentos territoriais. Então, a gente não copila todos esses dados. Mas a gente tem um grupo de trabalho aqui no Estado, que se chama Garante, que é uma parceria com o Ministério Público, a Secretaria de Saúde, Segurança Pública, em que nesse grupo a gente cria aí critérios, cria ferramentas, auxilia nos protocolos municipais, em que a gente acompanha e consegue identificar como isso que está acontecendo e sendo realizado. Nós capacitamos muito no âmbito dos profissionais para que eles se tornem facilitadores e consigam, dentro dos seus territórios, construir isso. Mas o controle sobre essas demandas fica muito a nível dos equipamentos dos municípios. Santa Catarina seria uma referência nacional na aplicação dessa lei? Sim, eu te diria com certeza que sim. Santa Catarina, nós somos sempre referenciados quando se trata dela, porque estamos adiantados nessas discussões, temos aí o grupo de trabalho, os protocolos, desenvolvemos várias ferramentas e instrumentos para que os municípios tenham mais facilidade em desenvolver esse conhecimento, temos vídeos gravados, né? Então, assim, já avançamos em muita discussão, que a gente vê muitos estados que nem construíram ainda suas diretrizes de como atender essas situações. Então, Santa Catarina é uma referência, sim. Gabriela, voltando ainda em um assunto que a gente tratou lá no primeiro bloco, que eu fiquei curiosa, né? Que você falou ali, deu o exemplo do caso do motorista da van que recebeu o bilhetinho e que ali ele conseguiu já fazer um encaminhamento que é o previsto. Como é que vocês capacitam essas pessoas? É, então, o que a gente faz? A gente não consegue, né? A todos, mas sempre que é possível, ou a gente realiza e depois pede para fazer essa... Transferir esse conhecimento para os demais. Mas como a gente faz hoje? A gente vai, por exemplo, vou te dar um exemplo do último município que eu tive, que foi São Lugero, no sul do estado. O município chama, eles chamam todos os profissionais do sistema de garantia de direitos. Nessa última plateia que eu estive, tinha desde profissionais de educação a bombeiros, que são os profissionais que podem, de alguma forma, atender crianças e adolescentes. E daí a gente explica o que é a revelação, como que eles têm que estar atentos, a importância desse espaço, como ouvir as crianças, quais os encaminhamentos a fazer. É impressionante como depois que a gente está no território, consegue fazer essa grande capacitação, transforma aquela realidade. Eu estive lá em São Lugero e poucos meses depois eles já me ligaram para me convidar a ir lá para assistir o protocolo sendo instituído no município. Isso é muito importante, porque é sobre isso, né? É assim que a gente vai garantir que essas crianças estejam aí sendo protegidas. Que bacana. Quais os resultados, conta pra gente, né? Que essa lei, que essas ferramentas têm trazido para essas crianças que são vítimas de violência? Eu acho que a lei consegue trazer como resultado o atendimento mais rápido e mais eficiente. Que é assim, aconteceu, eu preciso falar sobre isso. Isso é uma coisa muito importante. A gente precisa quebrar esses tabus sobre as violências. A gente precisa falar, a gente precisa escutar, precisa entender que isso está posto na sociedade. Então, assim, a primeira, eu acho que o mais importante deles é a rápida resposta a uma criança ou adolescente, o que traz para eles uma sensação de proteção. Porque tu imagina que na grande maioria das situações, a violência acontece dentro de casa. A violência intrafamiliar, ela é maior do que a externa. Então, as pessoas que deveriam te proteger são quem te desprotege. Se eu não conseguir sentir uma proteção externa no meu professor, no meu médico, na equipe do CRAS, a qual eu sou referenciado, em quem eu vou confiar? Como eu vou ter confiança? Como eu vou transpor essas situações de violência? Então, quando a gente age de forma rápida e são esses os bons resultados, a gente diminui lá na frente situações de feminicídio, por exemplo. A gente diminui situações de saúde mental agravadas. A gente diminui a chance de uma população em que não vai conseguir enfrentar com qualidade as situações da sua vida cotidiana enquanto adultas. Essas crianças e adolescentes que vocês identificam, que sofreram, que foram vítimas de violência, depois elas têm um acompanhamento? Sim. Essa é a ideia, justamente essa. A criança que é identificada a situação de violência, para onde ela deve ser encaminhada? Então, normalmente os equipamentos de referência especializados, CRAS, alguns são atendidos na saúde, alguns têm o suporte do conselho tutelar, são N possibilidades. Mas sim, a ideia é de que ele tenha um atendimento psicossocial continuado, ou se não, até um atendimento psicológico quando der essa demanda. E existem várias formas de violência. Existem as formas de violência em que precisam de atendimentos adicionais. Tem a violência física, que às vezes causa danos físicos, uma necessidade de todo um atendimento médico, bem como a violência sexual, que também é necessário protocolos de atendimento para garantir, por exemplo, de que não tenha nenhuma doença sexualmente transmissível. Que tipo de consequências, de sequelas, ficam para essa criança, para esse adolescente que foram vítimas de uma violência, quaisquer desses tipos de violência? A gente identifica que quando sofrem essas violências e não recebem o atendimento adequado, ficam muitos traumas, dificuldade de relacionamento, introspecção, questões de depressão, de comportamentos mais alterados, de raiva. Então, são vários comportamentos que alteram até a possibilidade de um convívio saudável social, pois as pessoas têm dificuldade de manter relacionamentos. Acontece muito de pessoas que não conseguem depois se relacionar, manter a sua vida afetiva de forma saudável, porque não confiam, não construíram essa base sólida para permitir que alguém se envolva. Então, é essencial que isso seja trabalhado. E também, assim, é muito importante para que a gente não retroalimente os processos de violência. É comum pessoas que sofreram violências na infância replicar esses processos de violência, porque foram assim que aprenderam. Então, é essencial que isso mude, para que a gente mude o histórico de violência. E para que isso mude, precisa desse atendimento, precisa que a criança seja realmente ouvida, tratada por especialistas, por profissionais que possam ajudar nesse processo. Isso é fundamental, né, Gabriela? Isso é fundamental. E além da criança, é muito importante trabalhar a família. Exatamente. Porque nem sempre são processos de violência em que não é possível se trabalhar uma família. Como eu te disse ali, a retroalimentação dos processos de violência. Às vezes, a violência física. Foi assim que eu aprendi, mas era assim no meu tempo. Eu aprendi apanhando, né, eu sofrendo. Então, quando a gente muda toda essa concepção numa família, reconstrói, ressignifica os processos de relação, a gente muda toda uma história. Então, além daquela criança, daquele adolescente, às vezes a gente consegue mudar uma comunidade. Um bom atendimento continuado faz com que tu mude a história, muitas vezes, de uma comunidade. Gabriela, e qual é o papel de cada um de nós nesse processo, né, para garantir aí a proteção das crianças e adolescentes, enfim, desse combate à violência? É muito importante essa tua pergunta, porque às vezes a gente pensa que é só os profissionais que atendem as crianças, mas não. Todos nós temos responsabilidade. Isso está muito claro na nossa Constituição e no próprio Estatuto da Criança e do Adolescente. As crianças e adolescentes são responsabilidade de todos. Então, se nós identificamos uma situação dessa, se a criança conta para qualquer pessoa, pode contar quando ela vai na padaria, pode contar no condomínio, qualquer pessoa que escute deve sim reconhecer e fazer os encaminhamentos. Mas o que eu faço, com quem eu falo? Minimamente a gente deve conhecer os contatos do Conselho Tutelar e quando das delegacias especializadas existirem no nosso território. Na dúvida, informe. Essas pessoas vão ter a capacidade de identificar, diante das informações que tu trouxe, o que é que deve ser feito. Então, assim, na dúvida, comunique. E recentemente, né, o caso do menino Henry chamou a atenção, inclusive, para essa importância de todos nós estarmos atentos e validarmos o que a criança traz para a gente. Você poderia só relembrar para a gente esse caso e o impacto dele? Exatamente. O caso do menino Henry é uma situação dessas. Ele pediu ajuda N vezes. Ele muitas vezes expressou a necessidade dele de ser cuidado. Ele relatou isso na escola, ele relatou isso nos ambientes a qual ele frequentava, para os demais familiares e ninguém deu crédito à situação do Henry. Até que ele sofreu várias violências físicas, né, por parte do padrasto, o que levou ele ao óbito. E ele vinha relatando isso. Ele vinha contando que vinha sofrendo, que ele apanhava e ninguém deu esse crédito. Da mesma forma ocorreu com o menino Bernardo, que foi ali no Rio Grande do Sul, que também tem uma outra lei que fala só sobre ele, que é a lei da palmada, que é a lei do menino Bernardo, que hoje é a lei de que a gente não pode bater numa criança e num adolescente. Ele também várias vezes pediu ajuda, falou que sofria essa violência por parte daí, eu acho que era da madrasta, até que ele teve aquela situação da medicação, né, ele foi medicado, numa situação que levou ele também a óbito. Então, são duas crianças que acabaram se tornando lei. A gente está falando de duas pessoas que hoje trazem nome para a lei, duas crianças, porque elas pediram socorro e a rede não soube olhar. E que despertam, então, só reforçando, né, e se alerta para que todos nós fiquemos atentos, porque todos nós somos responsáveis. Exatamente. De uma forma ou de outra. Gabriela, vamos mudar um pouquinho de assunto. Explica para a gente, né, qual é a parceria do Ministério Público de Santa Catarina, o trabalho aí com vocês. O Ministério Público é nosso parceiro desde o início, né, na construção do nosso grupo de trabalho. Tudo foi sempre construído com aval e com a construção dos promotores, e da equipe técnica deles. E o Ministério Público, além de auxiliar, consolidar esses instrumentos a qual a gente utiliza e divulga nos municípios, ele monitora e ele fiscaliza para que os comitês estejam, sim, sendo construídos, constituídos nos municípios e que lá, dentro dos territórios, estejam sendo realizados os atendimentos e encaminhamentos de forma adequada para garantir que as crianças estejam protegidas. Então, esse é o papel principal deles. E a gente vai conhecer, então, um pouquinho mais sobre o trabalho do Ministério Público de Santa Catarina para garantir a proteção de crianças e adolescentes vítimas de violência. Olha só. O papel do Ministério Público, no que diz respeito à escuta especializada, é principalmente o de garantir que este direito da criança e do adolescente, vítima ou testemunha de alguma violência seja garantido. Por isso que nós temos ações dos promotores de justiça no âmbito das comarcas por parte do Ministério Público enquanto instituição e ações políticas e publicações incentivando que haja o respeito a esse direito, esclarecendo o cidadão, a mãe, o pai ou qualquer responsável por criança e adolescente que esse direito existe e que os municípios devem garanti-lo. Não havendo essa garantia ou não sendo adequadamente atendida a criança e o adolescente, seja pelos órgãos do município, seja pelos órgãos do Estado, seja pela polícia, essa criança e esse adolescente podem ser encaminhados pelos pais ao Ministério Público ou a notícia pode ser encaminhada ao Ministério Público, então vai adotar as medidas para garantir esse direito. Os municípios que já organizaram os seus comitês, que já organizaram os seus serviços, que fazem o devido acompanhamento e treinamento de pessoal para receber essas crianças, eles conseguem adequadamente atender essa família e permitir que essa criança possa ter o seu desenvolvimento tranquilo e normal. É comum ainda nos nossos municípios que haja, às vezes, falta de um ou outro serviço ou falta de uma qualificação técnica adequada de profissionais preparados para ouvir essa criança e esse adolescente. Às vezes, essa notícia vem muito espontaneamente no meio de uma outra conversa da criança, então, em tese, todos os profissionais que atendem crianças e adolescentes devem também ser preparados exatamente para se garantir esse direito. Quando o município não se organiza adequadamente a fim de atender a esse objetivo, que é o da lei, o que a gente faz é violar novamente o direito da criança, muitas das vezes, fazendo com que ela seja ouvida mais de uma vez, que ela conte aquela história que, para ela, já é um motivo de sofrimento em vários órgãos ou para várias pessoas. Então, o município que não faz isso, ele, na verdade, desrespeita o direito da criança e do adolescente. E o município que não está fazendo isso, vocês podem noticiar esse fato ao promotor de justiça que, então, vai adotar medida para que isso aconteça. Olha, nos sites do Ministério Público, enfim, nos mais variados caminhos, digamos assim, em alguns programas, e especificamente eu vou citar um, que é um programa do Centro de Apoio da Infância, Juventude e Educação do Ministério Público de Santa Catarina. Você entrar lá no site, por Centro de Apoio, você vai achar os nossos programas. e um deles é o Escuta Protegida, e ele tem lá várias informações, orientações em relação à Escuta Especializada, como ela deve acontecer, enfim. E, além desse meio de busca de informações adequadas, as redes sociais do MP também estão sempre divulgando informações corretas, adequadas e qualificadas para isso, inclusive, divulgando os nossos canais de comunicação por meio dos quais você pode se comunicar ou com uma promotoria de justiça ou institucionalmente com o Ministério Público através da ouvidoria, fazer a sua denúncia quando esse direito está sendo desrespeitado para que, então, o promotor de justiça da comarca adote a medida adequada. Gabriela, a gente viu aí, então, na fala do promotor um pouquinho mais do trabalho do Ministério Público de Santa Catarina, que, inclusive, é referência nacional, é isso? É isso mesmo. É referência nacional, o trabalho do Ministério Público. Foram realizados vários videozinhos, assim, bem curtos, bem didáticos e eles são, assim, amplamente divulgados. O Ministério Público aqui de Santa Catarina tem muito essa responsabilidade de chegar de forma fácil e ágil para que as pessoas tenham conhecimento. Não pode dizer que não faz porque não conhece. Muito bem, é isso aí. Para a gente encerrar, tem uma outra ação também tão importante que vocês vêm implementando aqui em Santa Catarina, que é o fio laranja. O que exatamente é isso? O fio laranja é uma ideia que surgiu na Secretaria de Assistência Social porque todo mês de maio a gente trabalha lá o combate à exploração sexual de crianças e adolescentes. Então, a gente teve a ideia de não deixar isso só em maio. A gente sabe o quanto é importante trabalhar isso o ano inteiro. Então, a gente criou o fio laranja porque a ideia é de que ele vá tecendo uma rede para que a gente possa proteger essas crianças e adolescentes não só em maio, mas durante o ano inteiro a gente tem que estar atento a isso. Então, a gente lançou essa campanha em parceria com outras secretarias como a educação, a saúde, a segurança pública para que a gente pudesse divulgar ações trabalhar nesses espaços de trabalho também importância à atenção, ao cuidado para que a gente consiga diminuir qualquer situação de violência ou que esteja atento aos encaminhamentos necessários a ser feitos e também a gente divulga isso nos municípios e copila dos municípios tudo o que eles têm feito de bacana as boas práticas para que a gente divulgue aos demais. Então, a ideia é de que a gente esteja aí divulgando no estado inteiro boas ações para combater essa situação de violência entre crianças e adolescentes. E daí, no ano que vem, no mês de maio que vai completar um ano do lançamento da nossa campanha nós vamos realizar um seminário aqui em Florianópolis em que vamos convidar o estado inteiro a estar presente para que a gente possa mostrar a todos as boas práticas realizadas quais que foram os resultados obtidos e para que a gente consiga, então, instituir realmente um fio laranja no nosso estado para que não seja só em maio que a gente fale isso, mas sempre. Uau, que trabalho incrível, Gabriela, que massa. Para a gente encerrar, já que o nosso tempo aí está terminando gostaria que você deixasse uma mensagem, um recado, um alerta aí, né, para os nossos telespectadores. É, enfim, eu acho que o que eu poderia dizer é a importância de estar sempre, assim, atento aos sinais das crianças e dos adolescentes, validar a fala deles, ouvir com atenção, sem julgamento, né, compete a todos nós, assim, a gente só vai enfrentar situações de violência se todos encararmos ela. Então, assim, ó, de nada adianta de que a gente tenha teorias e teorias se a gente não tiver uma boa prática. E a boa prática é realmente acolher essas crianças e dar valorização para o que elas trazem e fazer os encaminhamentos adequados. Só assim a gente vai conseguir, assim, avançar e ter um mundo melhor. Muito bem. Novamente, Gabriela, parabéns a você, a toda a equipe do estado inteiro, né, que trabalha aí na proteção das nossas crianças, dos adolescentes, que é incrível poder conhecer um pouquinho do que vocês estão fazendo. Parabéns e obrigada por ter vindo aqui, né, por ter mostrado um pouquinho do que vocês fazem para todo o nosso público. Imagina, a gente que agradece. Ficamos ali à disposição na secretaria, se alguém quiser, né, se aprofundar mais no tema, conhecer mais. É um prazer falar sobre isso, é muito importante. Esse é o nosso trabalho. Obrigada. Muito bem, obrigada também. Vamos, então, encerrando nossa saúde de hoje. A você também obrigada pela audiência. Nós nos vemos no próximo programa com muito mais informações para você. Até lá! Legenda Adriana Zanotto